Henri Serrudo e Domine Cruz disputarão o cinturão da categoria até 61kg no UFC 249 desse sábado, o primeiro grande evento de MMA desde que toda essa pandemia começou a assolar o mundo. E nesse vídeo aqui eu vou deixar o meu palpite, quem eu acho que vai levar a melhor nesse casamento. E sem enrolação, direto e reto aqui, se eu recebesse agora uma pessoa do futuro na minha casa e ela dissesse que o Domine Cruz que vai aparecer na Flórida é pelo menos aquele de 2016 que passou raspando pelo TJ de Lachó numa atuação maravilhosa, o meu dinheiro estaria nele. Eu já disse aqui no canal quando essa luta foi anunciada que o encaixe de jogo, o casamento, não favorece muito o Henri Serrudo, o atual campeão. E vou explicar por quê. O Domine Cruz se destaca na trocação dentro do MMA há 15 anos. Há 15 anos o Henri Serrudo ainda estava no ensino médio, tinha acabado de ser chamado para a equipe olímpica americana de wrestling. O que eu quero dizer é que a diferença entre eles de experiência nesse setor é muito grande. O Domine Cruz é um striker muito mais técnico, mais dinâmico, mais criativo, ambidestro, troca nas duas bases, se movimenta muito melhor, tem uma movimentação, talvez uma das mais fluidas da história do MMA, tem muitos mais, muito mais golpes dentro do seu arsenal e consegue controlar muito melhor o tempo e a distância. O único homem que conseguiu vencê-lo em pé no MMA em 24 lutas profissionais foi o Cody Garbrandt, que tem o boxe como background, troca mãos desde criança. Seu tio era professor de boxe e também é bem mais novo do que o Domine Cruz. E o Henri Serrudo começou a trocar socos e chutes, por mais que ele seja muito bom e aprenda muito rápido, realmente é uma esponja há relativamente pouco tempo. E aí, claro, entra a questão do wrestling. Também tem um desequilíbrio bem grande no setor, porque a gente está falando do único campeão olímpico em atividade no UFC. Mas vamos lembrar que o esporte em questão é o MMA, multidisciplinar e com muitas variáveis. E o Domine Cruz tem o wrestling como background. E a forma como ele se movimenta e a sua agilidade fazem com que ele seja um cara muito difícil de botar para baixo. Ele nunca foi quedado mais de uma vez numa luta no UFC. Como eu sempre digo aqui no canal, né? Defesa de quedas não é só saber onde botar a mão e fazer a força da vida. É muito mais evasão, estar fora de alcance, de posição, não deixar o adversário chegar. E isso o Cruz, de fato, faz muito bem. E tem também o ponto de que o Serrudo no MMA não é um wrestler pragmático. Ele não entra para se jogar nas suas pernas, como, por exemplo, o Habib Nurmagomedov. Ele é um cara bem mais temperado. As suas maiores vitórias dentro do UFC foram trocando porrada. Considerem aí também que as duas únicas derrotas do Serrudo dentro do MMA foram para caras que o Domine Cruz passou com tranquilidade. Joseph Benavides e Demetrius Johnson. E aí, para embalar esse argumento pró-Cruz, você tem a questão do tamanho, né? Ele é bem maior do que o Serrudo. Ou seja, o melhor striker ainda está apoiado por envergadura bem superior. O Cruz tem 1,73m de altura e 1,75m de alcance. E o Serrudo tem 1,63m de altura e 1,63m de envergadura também. Bom, então fechou o vídeo, né? O palpite é para Domine Cruz. Não tão rápido. Porque, meus amigos, eu vou ficar chocado se o Domine Cruz, desse sábado, lembrar remotamente aquele de 2016 que bateu o TJ de Lachó em 25 minutos de guerra quicando na ponta do pé como um bailarino. Sendo pragmático, eu não posso apostar que esse homem ainda exista. O Domine Cruz de 2016 é aquela mesma categoria do Belfort de 2013 com o TRT, do Renan Barão antes do de Lachó e etc. Sim, ele já voltou bem forte de um longo período de inatividade. Esse próprio caso da luta do de Lachó, ele estava há quase 2 anos sem atuar, mas nada como agora. Hoje, ele é um homem de 35 anos. Ele não pisa no octógono há quase 3 anos e meio. E você pode dizer o que quiser, mas a idade pesa sim. E o Cruz, que sempre desafiou as leis da física e sempre disse que a ferrugem do octógono não existia, pode passar a acreditar nela a partir desse fim de semana. O homem tem um dos corpos mais talhados, mais maltratados da história desse esporte. Já operou os dois joelhos, o quadril, o ombro, o cotovelo. É um verdadeiro Frankenstein. E olha que eu nem disse ainda que ele não teve um campo completo para pegar o Henry Cerrudo. Ele teve basicamente um mês de preparação. E é verdade que o Cerrudo também vem de uma cirurgia no ombro, mas isso foi no meio do ano passado. Ele já teve muito tempo para se recuperar após cirúrgico, fez fisioterapia, começou a treinar em dezembro, janeiro, fez campo aqui no Rio Grande do Norte com os irmãos Pitbull, voltou para treinar no Arizona, teve um campo completíssimo, quatro meses internado para a luta que seria contra o José Aldo nessa mesma data. Então a gente está falando de um campeão olímpico no seu auge físico e técnico, um pequeno trator, uma máquina de guerra que vem para cima babando, pronto para 25 minutos de pressão, intensidade, contra um cara que é um ponto de interrogação, que é frágil fisicamente e não está preparado como devia. Então não acho que o Dominic Cruz vai suportar a pressão por tanto tempo. Ele pode até ter um primeiro round maravilhoso, levar melhor, fazer um 10x9, tocar mais o adversário no segundo round, a mesma coisa, mas certamente ele vai minguar, diminuir um pouco, e aí provavelmente a gente vai ver algo parecido como a luta contra o Marlon Moraes, em que o Cerrudo, um atleta fantástico, passa a tomar conta cada vez mais. Sem contar que o Cerrudo ainda pode ser bem inteligente, estratégico e querer lutar wrestling no primeiro round, para drenar, cansar ainda mais rápido o veterano. Então por todos esses motivos, o meu palpite final vai para Henry Cerrudo, o mensageiro, o antigo mensageiro e o atual CCC. Mas como sempre pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham sobre esse casamento? Quem vai levar melhor no sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, o meu palpite para Tony Ferguson versus Justin Gates vai ao ar nessa quinta-feira pela manhã. Então fiquem ligados, um horário diferente no sexto round, e quinta-feira à noite vou falar sobre Gilbert Durinho versus Tyron Woodley. Sim, o brasileiro terá a maior oportunidade da sua carreira. Então amanhã é dia cheio aqui no sexto round, não deixem de acompanhar. Muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.